Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Emily e você não está no canal errado. Hoje eu vou mostrar pra vocês a reação da Manu, experimentando em mim pela primeira vez. Eu também tenho um canal no YouTube, vou estar deixando aí no link da descrição. Se você gostar do meu conteúdo, se inscreva lá e deixe o seu like. E é isso, vamos estar no vídeo. E aí, vamos lá. Vai, Manu. 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 Toma, Manu. 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 É, eu já dei só duas colheradas pra Manu, só pra ela experimentar e ela não gostou. Foi só pra ela experimentar mesmo. Aqui, Manu. E é isso, gente. E é isso, gente. Mamu. 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 Mamu.